Foram anunciadas hoje novas regras para agilizar o atendimento de torcedores que têm planos de saúde durante a Copa do Mundo. Uma das medidas determina que as operadoras ofereçam um número de um telefone fixo exclusivo para comunicação com o SUS, o Sistema Único de Saúde. A ideia é facilitar o encaminhamento dos pacientes aos hospitais credenciados e assim desafogar a rede pública de saúde. As novas regras foram firmadas entre 32 operadoras de planos de saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O acordo determina, por exemplo, que cada operadora deve disponibilizar durante o período da Copa do Mundo um número de telefone exclusivo para comunicação com o Sistema Único de Saúde, o SUS, e a Central da FIFA para atendimento de torcedores. A ideia é de que as ambulâncias da Organizadora do Mundial e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, levem torcedores que passem mal durante os jogos ou nas proximidades dos estádios diretamente para os hospitais credenciados pela operadora. Isso evita a ocupação desnecessária de leitos nos hospitais públicos e agiliza o atendimento dos pacientes. As operadoras ainda devem informar a ANS até o dia 26 de maio a lista de hospitais de urgência e emergência credenciados. Nós apenas estamos querendo melhorar a articulação entre o público e o privado. Estamos utilizando a Copa das Confederações como piloto, estamos trazendo essa experiência para a Copa do Mundo e esperamos que, dentro dessa articulação, nós possamos trabalhar para o futuro para que isso passe a vigorar de forma plena para todos os beneficiários. Além disso, a ANS publica amanhã uma resolução que torna obrigatória a remoção entre hospitais de usuários de planos de saúde. Essa remoção deve ser autorizada pelo médico e o paciente deve ter cumprido o período de carência. Apesar de o procedimento já ser adotado na prática, não havia regras claras sobre o assunto. A medida vai beneficiar 40 milhões de usuários de planos de saúde no país. Nós achamos que estava faltando essa informação para o beneficiário, então nós estamos colocando essa resolução mais para que o beneficiário entenda melhor os seus direitos para poder exigir a cobertura nos casos em que necessita de remoção.